Aqui galera, porque mano, esse cara tá me pedindo pra divulgar o canal dele faz um tempo passo Por isso que agora eu vou divulgar o canal dele, que nesse caso é o Games Clássicos Provavelmente vocês já conhecem esse canal, principalmente lá na época da segunda guerra mundial Nesse caso a treta entre eu e Godzilla BR, nesse caso agora eu estou numa guerra fria Mas ainda tá de boas Enfim, não quero dar muito spoiler da guerra, mas... Enfim galera, é só pra avisar, pra mostrar, porque eu estou divulgando Games Clássicos Porque mano, ele me pediu pra divulgar faz um tempo passo E aqui está os vídeos dele, né? Aqui Como podemos ver são muitos vídeos Não chega nem a mais de 10 Nem a 10 vídeos, eu acho É, são apenas 10 vídeos Enfim, não queria enrolar muito Mas se eu não bato esse vídeo em um minuto, ninguém vai ver Por isso que é só isso galera, é só isso Divulgando Games Clássicos